Oi galera, antes de tudo, like favorito pro Coutinho. Esqueci de gravar. Mandar um recado que o time acabou nessa porra, cansei, fui. Opa, e aí meu povo? Bato de colados. Oi? Oi, eu tô gostando, tô gostando. Fala aí meus amiguinhos. Playdark, quem tá falando, são os bem-vindos ao episódio número 15 do Minecraft Guerra. A guerra propriamente dita. É, eu esqueci de gravar, né? Na guerra de hoje a gente tem várias, várias, é, digamos, várias táticas de entrar na base deles. O que? Vários inscritos. Estratégias, estratégias, estratégias. Várias estratégias pra entrar na base dele. Então, um grupo vai com o Lugin, eles vão pelo Nether, eles vão tentar entrar na base dele pelo Nether. Eu vou junto com o JV entrar por uma fenda que tem na base deles, e o Kevin, como ele é mais malandro, ele vai pelas eras do Mysticraft. Com o amigo. Eu vou contigo. Vamos, vamos, vamos. Kevin, eu vou. Bora pra lidar, lidar, bora. Estou empurrando já. No Rio, bora no Mix. Abençoado. Oi, oi, oi. Vem aqui, cadê o Crony? Vem inscrito, vem inscrito. Vem JV. O JV é o YouTube. Vai na pau, galera. Isso não vai me ter feito. O JV, vai tomar banho, vai JV. Toma banho. Vai, um, dois, três, vai ser como? Como que vai ser? Ah, eu já vou morrer. O JV, vai, vai, vai. Estou aqui, mano. Estou aqui em cima. Parece que tem uma passagem na casa do P.E.K.K. aqui para entrar mais fácil. Estou aqui, estou aqui. Eu vou nascer. A gente vai fazer o seguinte. Crony, Val, lá na base deles tem dois portais. A gente precisa destruir esse portais. Ah, achei, achei. Olha o Mike, olha o Mike. Não, mas era um lugar onde estava. Crony, entra aí. Ah, mas eu vou lá. Entra e destrói o portal. Entra e destrói, Crony. Espera, espera, Val. Não vai não, vai não. Não vai não. Deixa o Crony explodir. Explode aí. Quando você quebrar o portal, avisa, Crony. Estou quebrando. Pronto, quebrei. Tá, vou no outro. Estou muito lagado. Fica aí, Val, fica aí. Eu estou escapando aqui deles. Estou escapando. Pronto, pronto, pronto. Entrei, entrei, entrei. Eu achei que eles iam me atacar na base deles, e não que eles viam atrás de mim. Não entendi ainda. Val, pode entrar. Você vai nascer no teu lado de resenha. Ah, me matou. Está dando sim. Dá TP em mim. Dá TP em mim. Não está dando para Iexting aqui. Dá TP em mim. O Kevin, onde é que está a Hera? O que é o outro deles? Bom, eu já distraí o José. Se liguem, o José está com... Tá sem force field. O force field está ligado. Kevin, onde está o portal da nova era? Nossa, eu estou avisando para vocês tomarem cuidado. Mas eu desliguei. Mas aonde está? O JV, cadê você, JV? Eu estou aqui destruindo as máquinas. Pode ir, pode ir pegar. Estamos livres agora. O force field está desligado? Boa, nossa. Boa, 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 boa. Boa. Ai, caralho. Cadê eles, cadê eles? Vai, vai, vai. Eu vou pegar tudo aí, pera. Já peguei só no pene aqui já. Crone, crone. Vai nele. Vai no José, vai no José. Está dando fogo. Ele tem uma varinha. Safado. Pera, pera, pera. E aí, põe. Vou pegar o compresso. É sempre bom. Agora eu tenho sim. Mata o José, mata o José. Nossa, eu estava fazendo um buraco lá. Uou, o Stinho. Achou? Deixa eu ver. Um, um aquário. Pega o Joseiro. Pega, pega. Até o Joseiro. Explodia a primeira nuca. Explodia a primeira nuca. Ai, morri. Peguiu o Guttinho. Pega o Guttinho. Peguiu? Pega o Guttinho. Já pegamos o Guttinho. Boa, JV. Já, já pegueu. Boa. Ai, meu Deus. Já era. Esperando para ir para a base. Todo mundo aqui. Vem, JV. O PEC está aqui. Já era. Já levou. Vou evitar aqui o PVP. Vou tentar invadir. Você pegou como, JV? O PEC está aqui. Meu Deus. Fimofão, fimofão. Fimofão. Estou chegando. Estou chegando. Caralho. O PEC está aqui. Bota a madura, Playdark. Bota a madura. Ah, cadê você? Cadê ele? Meu Deus, está atrás do Mike. Já desceu o First Field já? Como, cara? Descendo. Ele levou o Hit. Ele levou o Hit. Ele vai descer agora. Ele vai descer. Ele vai investir. Ele vai investir. Mateu José. Ah, não. Aranha não. Aranha não. Cadê o PEC? JV, me ajuda, JV. Estou destruindo mais de vaziozinha esse aqui. O PEC aqui, o PEC aqui. Olha o Mike, olha o Mike. Eu não posso tentar não. Vamos ver. Mateu João, Mateu João. Ué, tem um negócio aqui invencível. Tem uma base que não destrói. Ai, carai. Carai. Vou passar por tudo aqui, fi. Não, morri, véi. Ué, carai. Por que eu vim parar aqui? Que bloco que é esse, Zuc? É, na barra X-Team, espaço HQ, que você vai para a base lá. Ah, o quê? É isso, mano. X-Team, espaço HQ. Aí daí você vai para a base. Eu acho que ele está bugado. Vai, X-Team. Ai, morri, droga. Meu Deus, estou quebrando tudo aqui que eu estou vendo. Que eu nem sabia. Tem que esperar, tem que esperar 10 segundos para poder voltar para a base. Minha net está muito lagada. Eu sou nem uma nuke aqui, eu sou nem uma nuke aqui. Eu ainda tenho outra técnica. Eu não vou mais invadir e pular por baixo. Porque agora a gente já pegou o Gostinho. Nossa. Eu vou chegar e vou explodir uma nuke agora. Agora é. Beleza, eu fiz um luguinho agora, hein. Ninguém estoura a nuke não. Explodir a nuke, explodir a nuke já. Onde coloca a nuke? Qual o melhor lugar? Você que sabe, onde você achar melhor. No meio de tudo, na base do Resident, aquilo ali explode. Matei. Eu botei aqui. Um lugar especial para eu botar uma corey na base deles. Ai, caralho. Espera, você vai colocar a Play Noor aqui? Aham. Delícia, está uma delícia. Já estou aqui em cima já, velho. Não consigo entrar na casa. Nossa, eu estou subindo na casa do 85 e tacando um bagulho para explodir em cada andar. Nossa, eu achei a casa do pack. Eu achei a casa do pack. Entrei. Meu Deus. E aí, o Gostinho já peguei. Bora, bora. Crona, foi mal morrer. Estava mal ligado. Eu estou ligado. Tem um bloco na casa do Tair, tem um bloco na casa do José que não explode. Como assim? Mano, nem explode. É vermelho. É azul. É azul. É aquele bloco, o JV, que a gente ia fazer. Ah, é o bloco do Towncraft. E agora, ele sabe fazer. É indestrutível? É, indestrutível. É, indestrutível. Não é do Towncraft, é do... Meu Deus, está muito linda essa guerra. Que delícia. Sim, velho. O José aqui. Com certeza. Não, não é do do Towncraft. Ah, veio dois. Veio o pack e o resende. Não, eu pensei que só tinha um. Não, na verdade, depende, depende, Kevin. Pode ser o bloco, aquele bloco que você... Só pode quebrar quem colocou. Ou também pode ser outro tipo de bloco. Não, é o Shield, é o Shield. Bora quebrar as coisas aqui, gente. Ah, o Shield. Eu vou explodir uma nuke, eu vou explodir alguma nuke. Boa, boa, vai. Espirma da casa do Wolf. Bora quebrar as máquinas deles. Alguém já foi na torre? Eu quebrei. Eu! Eu fui na torre, eu fui na torre. Cuidado, na casa do Wolf. Ou o resende vai... Ou o resende tampou. Eu não sei se você, né? Nossa, será que você consegue voltar com a arma? Ai, caralho. Tá muito lindo. Deu lag? Deu lag? Deu lag, é a impressão minha. Aham. É, deu lag. Travou, travou. Voltamos, galera. Voltamos. Deu um lagzinho aqui, básico. Opa! Opa! Destruí tudo aqui nesse bagasso. Que nem saco, essa bagasa. Bora, 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 bora. Tô pronto, tô pronto, tô pronto. Então, ô cara, a casa do José não quebra, mano. Não adianta nem tentar. É, não quebra. Tô lá, vim, então. Tem um banco azul. Ai, meu Deus. Ah, me mata. Matou o José. Dá pra apertar por baixo, não? Matou, matou, matou. Boa. Ô Mike, ô Mike. Ô José, ele tá dando nossos paus. Vai. Pode retomar? A DTC tá se borrando muito com o... JTP. Eu quero matar alguém. Pode retomar a gravação? Pode retomar, já. Vai, já, já. Retomamos, já. Tá, já volto. Beleza, cadê, cadê, cadê? Eu vou explodir de coisa aqui agora. Tem um portal gun aqui no nosso paus. É, tem. Eu também não sei de quem. Nossa. O venado... O destruído. Oi, meu Deus. Au! Tem um portal gun. Isso aqui, porque dá tempo. Beleza. Ai, isso. Tem uma basezinha aqui. Ai, creio. Ó o pack. Ó o pack. Juntei no pack. Juntei no pack. Vai morrer o pack. Vai morrer o pack. Vai morrer. Vai morrer. Ai, o pack fugiu. Ah, fujão. Fujão. Por que o pack fugiu voando, velho? O taf. Tá aí, tô aqui. Tá aí. Ó o pack. Ó o pack. Matei o pack. Matei o pack. Matei o pack. Mano, vocês tão esquecendo das TNT, né, velho? Não, eu tô acionando. Eu vou descer lá embaixo enquanto a Corey tá... Ah, tem sim, o esperto. Vamos tentar invadir. Vamos tentar invadir dentro da casa deles. Quem é que tá aqui junto comigo? Quem é que tá aqui? Cafeinado tá aqui. Vem, Cafeinado. Vamo lá. Eita, pô. Entrei aqui na base deles. Caralho. Eita, pô. Ah, tem. E aí, Val. Ah, eu vou deixar o negócio carregando lá. WTF, eu não tô conseguindo mais da XT em HQ. Ah, é, eu vou esperar. Ah, agora eu consegui. Aí, boa. Não, eu vi. Dá a barra, acertou. Vai instantâneo. Eu tenho que configurar isso ainda. Nossa, eu não matei o pack. Val, olha que cai aqui, mano. Droga. Eu tô com efeito de fome. Vai, galera, vai, galera. Vai nele, vai. Mata tudo, Jesus! Ó, o pack tá com pouca vida, hein. O pack tá com pouca vida. Eu tô com efeito de fome. Ah, vamos matar o pack. Corre, vamos matar o pack. Não, eles saem da McWaring. Mata tudo, Jesus! Não, eles saem da McWaring. Ah, o JV roubou. Nossa, eu sou muito burro. Eu deixei carregando. Ah, é inaventito. Deixa eu ir na mata do pack. O player, quando eles matou a Quarry, a gente tem que ir embaixo. Não, vai, pega o peitoral. Pega o peitoral. Eu não vou deixar, não. Não, ele quebrou. Filha da mãe. Quebrou a Quarry? Eu tô indo aí, eu tô indo aí. Mano, eu tô quebando a base deles toda. Ele quebrou a minha Quarry. Bora, Jesus! Aí foi o Batista ali, mano. Ah, mas eu peguei a Quarry. Então tá de boa. Ah, já pegaram aqui tudo. Puta, tem sininho. Deixa sair do spawn aqui. Não, não, não tá me jogando. Oi, Marquinhos. Oi, Marquinhos. Estou indo, estou indo, estou indo. Estou indo, estou indo. Estou indo, estou indo. Estou indo. Ah, não, eu caí de novo. Play Dark, aqui, Play Dark. Aqui é o pack. É que eu tô caindo. Eu não consigo correr, meu Deus. Boa. Ah, vou estourar é tudo. Mike, eu te ajudo. Eu morri, morri. Mike, 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 Mike. Ah, eu não conseguia correr, cara. Agora eu tô com... Nossa, tá tudo descarregado. Eu tô descarregando na cidade da base ali. Sacanagem. Preciso recarregar, cara. Nossa. Vou quebrar a caixa de moscas. Eu abri o bagulho aqui. Ah, droga. Eu abri a bo... Nossa, que raiva. É louco. Nossa, ele é errando tudo. Ah, devolvia. Vamos deitar, vamos deitar tudo. Vamos deitar tudo aí. Vamos ver. Ah, eu peguei. Ei, eu posso voltar lá em cima. Meu Deus. GG. Eu tô recarregando, eu tô recarregando. Eu tô travado. Bora tacar fogo na base dele, gente. Vamos... Não, é. Vamos tacar fogo em tudo. Meu Deus, eu tô quebrando tudo. Café, você tá onde? Eu acabei de cair daí de cima. Desce aqui. Água, mano. Água. Não, vem na base. Vem na base. Não dá, não dá. Agora espera. Ah. Escreve nuke. Eu fui nukeado, velho. Eu morri pra nuke. Opa, opa. Temos um problema. Temos um problema. Rápido. Calma aí, agora não dá. O que, o que? O Resident tá usando o Advanced, ou o Advanced Nano, ou o Power Switch. Cadê a medida? Ou o Power Switch. Eu vi ele usando o Power Switch. É sim, Power Switch. Vou trocar a minha pra Power Switch agora, baby. Não, não, tá aí. Não, não, tá aí. Não, 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 não. Deixa, deixa. Não, não, troque. É, ele tá usando o peitoral, realmente. Continua. Tá aí, continua. Se ele tá usando, continua. Continua normal. Tá aí, continua. Porque se ele tá infligindo as regras, a galera vai na visão dele, vai ver se ele tá infligindo as regras ou não. E vão falar nos comentários. Ah, eu tô com pouca vida. Ah, não pode destruir isso daí, não. Tá aí, não pode destruir isso daí, não. Tair, posso quase te matar, Tair. Ajuda aí, Tair. Não, tá travado aqui. Droga, o Mike tava te matando e eu matei ele. Mano, eu tô quebrando as máquinas tudo aqui, velho. Caraca, o esqueleto tá ajudando o outro time, eu tava subindo um bloco, o esqueleto me atingiu, não. What the fuck? Eu buguei? Eu aprendi a bugar. Ó, ó, se liga, vocês têm enderpearl. Se vocês forem morrer, taca enderpearl, que buga. O esqueleto mata a gente, velho. Nossa, achei um monte de baúzinho aqui. Pega, pega tudo. Tô pegando, não, tô destruindo. O laguardo. O que é isso? Não precisa do foguinho dele. É porque esse fogo dá mais dano na armadura. Nossa. Ah, caralho, vamos, 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 o laguardo. Eu vou estar aqui só vendo se tem alguém subindo, tal. Você tá conseguindo botar a Quarry? Pô, ela já tá minerando, já. Val, 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 vem, vamos, 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 vamos. Olha a Quarry minerando aqui. Vamos, vamos. Bom, galera, eu tô aqui roubando o foscil do Resend, rapidinho aqui, rápido, fast. Pô, o servidor laguou pra vocês. Sim, muito. Boa. Aqui travou. Eles tão indo pra Quarry, estão indo pra Quarry. Tudo bem que tudo, tudo, tô vendo pra cara. Pô, que tá, meu Deus, que é isso, tá muito bugado, velho. Aqui tá, nossa, aqui tá de boa. Cara, o Resend tá com o Vagra. O Resend tá com o Vagra. Mentira. Eita. Sério? Não pode. Deixa os cara, deixa os cara, deixa os cara, vai. Ó, você sabe que é por... É, a gente não, a gente tá, a gente tá jogando na moral, a gente... Não, a gente tá jogando na moral. Eu morri pro pack agora, não sei como. Mano, olha, a gente tá jogando na moral, eu, eu, na minha visão... A gente tá fazendo e-boa aqui. Também, só tô destruindo tudo aqui. É, só não reclame que a gente fez alguma cagada, hein. Ah, é, agora eu vou descer, agora eu vou destruir tudo, tô nem aí. Mano, eu tô quebrando tudo, vem cá comigo alguém. Calma aí, crush. Tudo, as máquinas dele foi pro saco. Pô, vou pegar mais um carry aqui, galera. Os creepers, eles me atacam, mano. Tô aqui sozinho, quebrando tudo. Tão dois dias de guerra, né? Os creeper quer me matar, mano. Já vai acabar, já, o próximo... Tão dois dias. O outro dia vai acabar. Vai ser mais alguma coisa boa. O José tá arrebentando eu com essa varinha, mano. Ah, essa varinha é OP pra caramba. Eu tô sem energia, quase, mano. Tá tudo indo pro saco. Tá tudo indo pro saco. Coitado. Meus peitorais, tá tudo na metade. Onde que tá? Ai, meu Deus. Peraí, pra gente. Game Master do que dou, que eu ia na casa dele roubar os baú. Peraí, não, não. Ai, vou morrer pro fogo, mano. Caso alguém mexa isso aqui... Eu morrei queimado. Nossa, virou guerra no ar. Meu Deus, eu não consigo ativar nada. Que lag. Eu preciso recarregar, mano. Eita. Ah, não. Ah, não, José. Com essa varinha dele, sai daqui. Sai daqui. Essa varinha é muito a pena. Padrinho magico. Sai daqui. Nossa, o Mike, o Mike apareceu aqui atrás de mim. Meu Deus, vocês nem acreditam. Quanto de numerica eu acabei de achar aqui. Quanto? Vê, vocês não tem noção, não. Só que se o cafeinato tivesse me dado o baú, eu teria botado tudo no nosso sistema. Mas como ele não me deu... Tá muito legal. Vou lá em cima te dar agora o baú. Tá, tá bem, né. Tô lá em cima. Vou colocar o baú aqui no chão, pode. Peraí que agora o povo tá aqui por perto, velho. Não tem como eu chegar aí... Eu tô muito lagado. Não é pouco, não é muito. Rápido, Play Dark. Eu tô aqui em cima. Eu posso colocar aqui onde é que tá o portal? Aí você pega. Você tem que fazer nada. Não, peraí, rapidão, rapidão. Ah, bota aí, bota aí em cima, bota aí em cima, bota aí em cima. Coloquei já. Ainda tem minha loot. Vou jogar um bloco ruim fora, velho. Beleza, agora... O que que eu peço é onde? Usa o Sakura Dead Field pra enfeite. Eu roubei o Fast Field do Resende. Tô com o Fast Field e tô... Tô com um boost na minha mão, não vou largar ele e não tinha mais. Never, never largar. Tinha com essa casa aqui. Nossa, vocês receberam o que eu escrevi no chat? Só eu que não recebi. Tem alguém visível? Ah, não, Resi. Eu consigo, tá ligado? O Val, tá aí. O Leidark tá aqui. O Val, Val, Val. Ô, me ajuda aqui, Crony. O que você quer fazer? Queimar tudo? Não, pô. Tô pegando tudo aqui e tô botando no nosso sistema. Toda Silmaria aqui. Mas eu preciso de isqueiro, velho. Galera, a guerra dura dois dias, é isso? É, já vai. Quando ficar de noite, ficar de dia de novo, acaba. Tá bom. Não, ainda tem muita dinamita. Aí vai ter morte súbita no fim. A base deles ainda nem tá toda arregaçada, cara. Nem. Eita isso. A galera tá vendo o bug que eu tô sofrendo. Olha isso. Eu tô muito bugado. Ah, o Zezé fica jogando fogo em mim, mano. É, certo. Vamos fazer essa varinha depois também pra proteger a gente. Quebra tudo aqui, Pedra. Oi? Só pra avisar, pode usar o barra-home. Quebra. Quebra, que eu tô bugado. Como é que sai daqui? Ó, 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 aqui, ó. Ó o que vai acontecer, ó. Se liga. Não! Cuidado, espera eu sair. Nuke, gente, cuidado. O que que tá voando ali? Nuke do Playduck. Eita, caralho, Nuke. Peraí daqui, cê pegou o baú lá. Eita, Jesus. Corri, panuque. Corri. Eu soltar a minha agora. Ah, não, eu tenho que soltar a minha. Não, não. Ah, eu tô com fome de novo, droga. Matou o Resenja. Ainda. A mãe do Luguin falou, vai comer, Luguin. Não, não. Agora eu quero voltar lá pra ver o estrago. Eita, a varinha do José me dá um hit e me mata. Rola, Luguin, bosta do Luguin. Tadinho. Sim, ajuda aí, ajuda aí, Crony. Ah, tem um, matei um. Cê matou, boa, agora não mais. Eu também. Ajuda aqui, o José vai me matar, o José vai me matar com essa água. Vem, vem. Com esse bagulho. Valeu, 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 Crony, valeu, mano. Boa. Ah, não, mano, olha só, essa varinha é muito OP. Vou matar, vou matar o cafeinado aqui, droga. Vou pegar o José. Vai, vai, é, vamos pegar aí. Olha só. Aí o Pec, o Pec. Morri. Não dá nem pra pensar em matar alguém com essa varinha. Eu tô quase morrendo. Vai, vamos tentar, vamos focar o José, porque aí vai dar pra tirar ele com a varinha. Sem vida, não faz o culpete. Aí vai demorar mais. Sim, agora alguém quebra um pouco as máquinas, mano. Tem gente que não quebrou nada. Eu quebrei, enrolar, enrolar, enrolar. Eu tô quebrando tudo, velho. É, eu tô quebrando. Eu tô quebrando ainda. Eu tô quebrando. Só coisa que eu sei fazer é quebrar. Deixa eu perguntar uma coisa. Essa varinha acaba, ela tem limite ou ela é direto? Sim, acaba, acaba. Então, deixa ele gastar. Deixa, deixa, vai, deixa eu desgastar. Deixa ele, a gente tá fazendo o jogo limpo, ele não, então... É, mano. Bora, JV, bora quebrar tudo aí. Mate o José, eita, foi maluco. A gente tá voando ali, vou tentar pegar ele. Pode, gente, eu tô jogando. Vindo na torre do pincinho, sozinho. Opa, eu vou junto contigo, cadê você? Tô sumindo aqui. Eu já destruí tudo, já. Praticamente tudo. De um jeito, pega, velho, que merda. Oh, merda. Bom, quem quiser Scrap Box, tem no baú aí, do lado que eu botei. Cuidado que tem coisa de lava. Nem preciso. Nossa, eu tô matando todo mundo, velho. Tô matando todo mundo. Tá aí, você botou na Scatter? É melhor pra mim. Tá aí, você tá usando a Laser Gun sem ser na Scatter, né? Eu? Eu tô usando a Laser Gun normal, ué. Não, a normal não destrói nada. Ah, eu tô usando essa daqui. Nossa, é, que você me deu. Ah, o Resident tá me jogando pra mim. Boa, o Marta Subita. O Marta Subita, velho. A partir de agora, não. O cara tá voando, olha isso. Ele tá muito rápido. O que que é isso? Como é que funciona a morte? Olha, um hit. Ele morreu num... Caraca, já começou. Caraca, você viu o que que tá acontecendo aqui embaixo, o Crone? Eu não, porque mata todo mundo. Ah, perdi já. Perdi já. O Resident tá ali, o Resident tá ali. Já tá vendo? O Resident tá ali. Meu Deus. Eu preciso me recarregar. Eita, porra. O que que a gente tá acontecendo aqui? Coloca aí, mata eles. Alguém. O Resident morreu. Ah, o Resident morreu. Morreu? Morreu. Quem que tá vivo? Eu tô recarregando essa coisa. Eu tô vivo na base deles ainda mais. Eu tô vivo na nossa base. Tô vivo na nossa base. Eu tô vivo na base deles. Ué. Quem que sobrou do time deles? Tá, ó. O GameMest, o Resident e o TDC já morreram. Ó, já morreram três do time deles. Falta o Peck, o Mike. O José. Ué, são duas? São duas? Ou é uma só? Eu falei. São duas? Uma é queimada. Ah, são duas, então eu vou lá. Eu não sabia que eram duas. São duas vidas? Eu falei que eram duas. Vou chegar lá já. São duas ou uma só. Cara, tá todo mundo aqui em cima. Meu Deus. Me salvem. Não sei, eu vou chegar lá. É uma ou duas vidas. Eu cheguei lá atacando o Mining Laser e tudo quanto é canto. Meu Deus, meu Mining Laser fugiu. Não tá mais no meu inventário. Ah, morri. Nossa, também não tá passando. Alguém tem aquele Mining Laser lá? Pode mudar ainda. São duas vidas, então. Tá confirmado. É, são duas. Acabou. Eu ainda tenho uma, porque o José acabou de queimar e eu tô vivo ainda. Eles tão juntos lá no meio do bagulho. Bora todo mundo. É... Tem duas vidas? Não pode. Pera aí, eu ainda não perdi nenhuma das duas vidas. Calma aí. Eu perdi o Mining Laser. Val também não, né? A Val saiu. Ah, ele saiu. Mas eu já matei uma vez o pack. Então vem cá. Tá regando minha Mining Laser. Olha só que delícia. Cadê vocês, galera? Cadê vocês? É, junta todo mundo pra atacar. Senão morreu. Senão vai morrer. Vão juntar em mim aqui, gente. Vem. Ó, faz o seguinte. Taca fogo lá, joga Mining Laser e bate. Porque fogo perde mais vida do que... Pega isqueiro aí, alguma coisa. Eu ainda tenho de atuque. Mas cheiii, tem de atuque. Pega, pega tu. Vou soltar o atuque. Oi, eu tenho de atuque ainda, nossa. Tô voltando pra lá. Eu tô voltando também. Eu vou soltar o atuque, gente. Bota foto aqui. Bota foto aqui, cadê? O Kevin já morreu das vezes, Kevin? Ah, não, só uma. Ah, alguém põe fogo na minha noque aqui. Aonde, 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 aonde. Sai Game Mining Laser. Não. Mata, 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 grone. Mata, saca fogo nele, saca fogo nele. Cadê vocês? Eu uso na base dele, sou na base dele. Crone, saca fogo nele, crone. Calma, eu tô tentando achar um lugar pra pôr minha noque, só que não tem coisa pra que... Tá aí, vamos, tá aí. Bota no chão aí. Bota no chão. Ai, o que é isso? WTF? Meu Deus, dois hits. Três hits. Opa. E a armadura pode tá acabada. É, você tá com... Eu acabei de carregar, eu vi qual é a arma que tá... Sim, mas quando você leva a hit, sua armadura tá... Volta, tem sim, volta, tem sim. Eu acabei de usar, JV. Eu acabei de carregar e fui pra lá. Cheguei lá, hein. Alguém ativa minha noque. Ativa aí, crone. Onde ele lotou, onde ele lotou? Eu tô chegando ainda, véi. Eu tenho dificuldade de... Vai, crone, vai que cê mata, crone, vai. Tá, eu cheguei, mas tá todo mundo... Boa! Agora o game match morreu. Não tem mais... Batendo no mic. Ai, caraca. Bota a cestão que eu não sei, hein, galera, pra eu ajudar. Como é que ativa a noque? Ué? Esquipe, T1. Eu não tenho isso aqui, cara. Ou então, redstone, alafão, cara. Corta nada, escone, corta nada, escone. Poderadas, eu tô em cima dos bagulho aqui, perto do José. Ai, o José tá com esse negócio de fogo em cima de mim. Ué, tacando fogo em mim, o José tá doido. José tá maluco. Eu não tô. Isso aqui não sou, hein. Luguin, tô te vendo, vem cá, pra trás. Ai, José, mano. É porque fogo dá mais dano, fogo mata mais rápido. A gente vai ter que fazer essa varinha também. Sim, a gente tem que usar essa varinha rápido. A gente faz, é fácil. Crone, cê vai morrer pro fogo. Deus espero, matei. Matou não. Cê morreu. Ah, é isso. Agora ativado. Onde cê tá, Crone? Perto do TTC aqui, ó. Ah, os caras tão vindo. A torre dele, na torre. Crone, vamos se juntar, Crone, cadê você? Perto da torre? Tô indo, tô indo, tô indo. Tô voando aqui que nem um louco. Crone, cuidado que tem alguém minha mestre aí, hein. Ah, não, ele já morreu. Tem alguém vindo atrás de mim, tem alguém vindo atrás de mim. Quem é? Ah, eu fui o Batista. Atrás de você, Crone. É na torre, é na torre. Atrás de você. Deve pra não morrer. Ué, o TTC me matou. Não. Nossa, vai explodir, vai explodir, vai explodir. Pogo, nuke. Esplodiu, explodiu? Não. Ainda não. Cadê, 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 cadê? Vai tarde até agora. Explodiu? Explodiu. É 15 segundos. Explodiu. Eu não sei, baby. Ah, eu tô com fome, droga. Como é que faz pra tirar esse efeito de fome? Alguém tem leite? Rescende. O cara tá morto. 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 O cara que ele te jogou, tão morto. Mata o TTC, um. Mata o TTC. Boa. Vamos ganhar esse bagulho, hein. Vocês estão coitando de fome também? Pagou, pagou. O Crony, ó o Crony, ó o Crony. O Crony vai morrer. Eu quero... Aí, Lugin, mata, Lugin. Mata, Lugin. Morri, morri, morri. Vai, Lugin, vai. Morri não. Vai, Lugin, mata, Lugin. Vocês já estão tirando muita vida dele. Ele já deve estar sem vida. Eu tô esperando a minha laser carregar aqui. Junta, junta. Ó, cuidado com o Felipe atrás. Tá parado, não tomo, eu tô com fome, eu tô com fome. O TTC não tomou, gente. Vamos, vamos play, vamos play. Ali os caras, ali os caras. Ah, não tinha morrer. O TTC morreu. O TTC morreu. O que aconteceu? Ó o José aqui. O José tem que matar o José, mano. O TTC se embora juntar no José. O que é isso? Ajuda no José. Ai, caralho. Boa, tá aí. Agora mata o José. Ah, o TTC tá atacando fogo. O José tá com um jetpack, vai ser fácil. Cara, ó. Agora muda dois. Boa, tem água aí, ó, qualquer coisa, hein. Eu vou ficar olhando daqui pra não falhar. Ah, José, 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 ele desceu, ele morreu. Morreu, morreu, morreu. Morreu, o José tá atacando fogo. Cuidado, tem o Felipe e o Resende. Mas eu ainda tenho uma vida. Então, galera. Eu estou na minha última vida, mano. Me ajuda aí. O Resende tá atrás de mim. Ah, eu tenho que fugir daqui. Quem tá vivo ainda? Eu tô vivo, eu tô voltando. Tem o Felipe e o Resende, eu acho. Muito mesmo. O Resende tá vindo atrás de mim. O Resende já não morreu? Eu não sei, calma aí. Eu acho que eu só morreu uma vez, velho. É... É, eu lembro que ele morreu uma vez, eu lembro. É, acho que ele não morreu outro não. Tá, então vamos se juntar. Cadê vocês, cadê vocês? Eu vou pra nossa base, preciso recarregar. Quem tá vivo? Login, Play Dark. Eita, eu preciso recarregar também. Quem mais? O Resende não morreu nenhuma vez? JV, tá vivo? Tô. Tem um bauta que existiu. Se o Val voltar, ele ganha. O quê? O Val? Calma aí, um minuto e o Val voltar, ele ganha. Tair, você tá no teto da nossa base? É você? Tô. Beleza. Vou recarregar e vou voltar pra lá. Quem que falta ainda do time? O Resende tá aqui na nossa base, mano. Ele, que eu junto nele. Em cima do nosso spawn. Veio pro nosso spawn. O que aconteceu? Ai, vai, ainda não. Vai, Tair. Deixa eu pegar aqui meu... Boa, o Tair matou. Ah, não. Boa, Tair. Boa, mano. O Resende já tá fora. O Resende tá fora. O Resende tá fora? Nossa, já era. O Resende fora já era. Boa, JV. Boa, Tair. Foi o Tair que matou o Resende. Boa, Tair. Morri. Não. Ai, meu Deus. O que que você fez isso aí? Ai, meu Deus. Tair, você tinha uma vida ainda, né? Ó, o Tair tinha. Não, eu já não tava valendo, não. Ué? Putz. Ferro, então. É só ele voltar pra batalha. Matei ele, ele volta. Falta o Mike, o Resende. O que mais? O Mike eu já matei. O Mike eu matei, velho. Não, mas o Mike matou o JV agora mesmo, velho. Mas quando mata, ganha? Não, ué. Vai, cadê você, Luguin? Cadê você, Luguin? Eu tô perto da nossa base, cadê você? Vai pra nossa base, vai pra nossa base. Eu já tô aqui, tô no centro já. Ah, tá. Tô te esperando, velho. Eu tô em cima do telhado do negócio. Hashtag volta, Val. Aí, bora, bora, bora. Deixa eu dar uma recarregada. Falta aí o Luguin, quem mais? Só falta aí o Luguin? Provavelmente o Val, se ele voltar. Eu peguei umas coisas aqui. Putz, velho. Eu e o Luguin contra o Febatista, o Mike e o Resende não vai dar certo. O Febatista não morreu já? Não sei. Depois tem que verificar, mano. O Resende morreu uma ou duas, eu tenho certeza. Vai, vai, falta um Val. Não, para, para o Scrum Jato. Tô aí carregando tudo. Acabou meu umbago. Eu não sei quem é que falta deles. Nem eu, mano. Ó, eu sei que o Mike tem uma vida. É só o Resende voltar, velho. É, mas ele também não podia invadir, não, né? Ah, não sei. Ele veio atrás de mim com tudo. Cadê você, Play? Cadê você, Play? Eu não consigo subir até aí. Eu espero que não é falta o suficiente. Eu pego o meu. Cadê você, cara? Eu? Sei lá, você quer que a gente fale pela base do pack ou é pela base do tento? Sobe por qualquer lugar, mano. Subindo, tá bom. Luguin, cuidado. Espera o clube. Sim, tô esperando o Play Dark. Ó, o Resende... Ué, o Resende tá vindo. Toma aqui, meu negócio. O Resende tá fazendo... O Resende tá refazendo a base dele. Deixa eu ver. Pra não explodir. É lógica, pra quê, né? O Mike tá aqui em cima também do telhado dele. O JV é com o H com o jetpack. Fica no hover, daí você fica voando o staff. Como é que é? Como é que bota isso daí? O Play Dark. Beleza, eu cheguei. Cheguei, cheguei. Tô aqui. Chegou um... Aqui, aqui você. Tô atrás de você, atrás de você. Tira o jetpack pra ficar mais forte. Bonitinho, tá. Aperta o QK. Pronto, pronto. Amadurece, o que o Resende tá usando? Esse peitoral. É o Pursuit. Eu tô filmando aqui. Pursuit com Solar Helmet. Pô, peraí. Resende usou tudo. Calça e... Vagra. Vamos ganhar, Play Dark. Vamos ganhar, vamos ganhar. Ó, seguinte. O João, eu não sei se tá vivo. O José já tá fora. O Resende acho que tá vivo. Vamos no Resende, vamos no Resende. Vem, vem. Ó, o Resende, JV. Atrás de tu, JV. É, não posso ter do lado, o Resende. Ó, o Resende ali. Eu viajei aqui, fui pegar água sem querer. O Mike tá vivo. O Mike tá vivo. O Mike tá vivo. Mike tá vivo. Mike morreu. Mike morreu. Boa! Botou o Resende. O Fê, o Fê, o Fê, o Fê, o Fê. Juntando no Fê, jonto no Fê. Fê, o Fê já morreu uma vez. O Fê voou, o Fê voou. Vem, bateu em Vota. Ó, o Resende, ó, o Resende. Resende, Resende. Vai no Resende. Falta o Felipe Vamos ganhar Aqui ta subindo a torre Ta subindo a torre Ele ta subindo a torre Ele subiu a torre O José já saiu Ele subiu a torre Não da pra subir com o jetpack Deixa que ele ta voltando Deixa 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 Onde ele ta? Em cima do play Espera espera É porque ele quer que vocês subam Isso ta com fogo em mim Ele quer que vocês subam Pra poder Pra poder Ué já acabou Faz 20 anos Acabou ou não? Foi o Batista ta vivo ou não? Foi o Batista tava vivo? Ué Batista morreu Batista morreu Batista morreu Ganhamos? Caraaa Os caras jogaram bem O José A gente vai fazer um bagulho daquele Caraca Foi muito boa guerra galera Na moral Foi bom E o helicóptero sobrevoa aqui sobre a guerra Piu da tchau pro helicóptero aqui em cima O playdark vem cá cara E oi Cadê você? Eu tô aqui em cima da base do resende Deixa eu ver Cadê? Ae mulher To aqui também Eee Olha minha cabeça Luguin olha minha cabeça Luguin Que que é isso? O Gutin Pô Luguin Pegou Gutin Bom se despeçam ai eu vou encerrar o vídeo aqui Falou, falou Falou galera Like pra lá Fala de todo mundo E dá um buginho Vai lá que convidaram Ae Tchau 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 Tchau